A Rua, aqui é Selene D'Eccat, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, terça-feira, é dia da série Deuses e Deusas, e hoje a gente vai aprender juntos sobre Tikomekoatli. Mas antes da gente falar sobre essa deusa, já vai deixando aqui o seu like, tá? Pra poder trazer engajamento aqui pro canal, pra esse vídeo subir na plataforma e outras pessoas possam conhecer os deuses antigos. Se você cultua Tikomekoatli, conta aqui pra mim já de uma vez nos comentários como que você pratica seu ritual, né? Como que é o seu culto pessoal a essa deusa, tá? Se você não tá inscrito no canal, te convido a se inscrever agora e ativar o sininho pra receber as notificações. Eu sempre trago vídeos novos sobre os deuses e também trago os oráculos. Se você quiser ajudar mais e puder, também tem opções de você fomentar meu trabalho através do envio de superchat, supersticker, valeu demais, ou ainda você pode enviar um pix de qualquer valor pra chave que tá escrito aqui embaixo na descrição do vídeo. Bem, e você também, se quiser, pode se tornar membro aqui do canal. Aqui embaixo na descrição tem todo o caminho, tá? Então agora a gente vai falar sobre Tikomekoatli. Ela é uma deusa asteca do sustento, da subsistência, da agricultura, em especial do milho. Ela é uma deusa da nutrição, principal padroeira da vegetação e por extensão, também uma deusa da fartura e fertilidade, encarregada de prover alimentos aos seres humanos. Ela, às vezes, é chamada de o aspecto feminino do milho. De forma mais geral, Tikomekoatli pode ser descrita como uma divindade da comida, da bebida e do sustento humano. Ela é uma das deusas mais antigas e importantes do Vale do México. Na mitologia nágua, de rua asteca, ela é conhecida pelo nome de Tikomechotli, que significaria sete flores, Tikome sete, xoxitli flor. Em seu aspecto positivo, a deusa Tikomekoatli significava a produção de boas colheitas, enquanto em seu significado negativo, poderia ser uma difusora da fome e da morte. Nos códices aztecas, ela tinha um corpo e rosto pintados de vermelho e usava os atributos de tchaltitlicue, como, por exemplo, o seu toucado, que é uma espécie de mitra, um cocar de papel conhecido como amacali, ou então um leque plissado de papel vermelho e pequenas linhas sobre suas bochechas. Tikomekoatli segura o milho e um chocalho. O milho em sua orelha, que muitas vezes aparece na orelha também, ao invés das mãos, obviamente representa sua identidade como uma deusa do milho, e o cajado do chocalho implica sua capacidade de fertilizar o solo, criando gotas de chuva. Quando ela sacode o chocalho, começa a chover. Ela é representada de forma semelhante nas esculturas, levando em cada mão uma dupla maçaroca de milho, de espigas de milho. Segundo as descrições dos conquistadores espanhóis, imagens de madeira de Tikomekoatli eram usadas em cerimônias e festivais. Outras representações são uma garota portando flores aquáticas, uma mulher cujo abraço causa a morte segura e uma mãe que leva às costas o sol como proteção. Existem outras divindades relacionadas ao milho, como o tchau-thtli, deixa eu falar esse nome, peraí, tchau-thtli-kwe, xilonen e quetzalcoatli. No entanto, o Tikomekoatli é especificamente representado como uma semente de milho seca. Por essa razão, seu principal símbolo representativo é o milho. E como o milho era uma dieta importante na civilização asteca, ele é celebrado pelo sucesso da colheita e a deusa também, obviamente. Portanto, o milho é sempre desenhado ou esculpido na orelha dessa deusa, ou então ela está segurando as espigas, como a gente já falou aqui no vídeo, tá? No período arcaico, surgiu o culto a Xikomekoatli, considerando-a como uma deusa da fertilidade agrária e humana, o que explica sua identificação com o txot-hi-quetzal, devido à sua dupla devoção. Os nomes do calendário na linguagem divinatória que carregam o numeral sete, significam sementes. Em suma, sete cobras é o nome secreto do milho, assim como as sementes de abóbora são chamadas de sete águias. O nome de txikomekoatli, sete serpentes, é considerado uma referência à dualidade da divindade. Embora ela simbolize a colheita do milho e a prosperidade agrícola, ela também é considerada prejudicial aos aztecas, já que foi considerada culpada durante anos de má colheita. O número sete estava associado à sorte e ao poder gerador. Ao detalhar seu nome na huacli, é evidenciado o caráter esotérico de seus dois termos. O número sete significava sementes e era um sinal de bom presságio, enquanto a cobra era um símbolo de fertilidade. Boa sorte é sinônimo do número sete, que está localizado no meio da série numérica fundamental, do número um ao número treze, significando que metade é o coração do homem Yotlotli, e também o das orelhas de Olotli, por isso qual txikomekoatli também é conhecida pelo nome de Tlali Yolotli. Txikomekoatli representa o conceito sagrado de fertilidade, que teve validade significativa além dos limites de Tenochtitlã. Txikomekoatli era a consorte e a parte feminina do deus do milho Sinteotli, ou Senteotli. Dentro do panteão mexicano, sete serpentes eram uma das irmãs mais velhas dos Tlaloces, ou melhor dizendo, dos Tlaloc, ou deuses da chuva, pois eram responsáveis por distribuir a chuva sobre a terra em navios. Já tem um vídeo aqui no canal sobre Tlaloc, se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa divindade. O vídeo está na playlist sobre os deuses e deusas. As outras duas irmãs de Txikomekoatli eram as deusas Txautitlique e Ruiztosiruatli. Gente, eu estou tentando falar esse nome, me perdoa, tá? Ruiztosiruatli, com quem ela formou uma tríade. E segundo alguns pesquisadores, essa tríade poderia manter as pessoas para que pudessem viver. Txautitlique era a matrona da água das nascentes e lagoas, enquanto Ruiztosiruatli era do sal e da fertilidade do mar. Cada uma dessas divindades desfrutou de um festival tradicional que correspondia no calendário méstica a uma fase do ciclo agrícola anual. É sabido pelo conteúdo das canções que Txikomekoatli viveu no paraíso mexicano, ou Tlalocan, que era governado por Tlaloc, o deus dos raios, chuva e terremotos, e que eu já falei aqui, já tem vídeo sobre ele, tá? A deusa estava ausente do conhecido néctar da terra, localizado na região leste do universo, apenas para a frutificação do milho. Ela era chamada também de Xilonen, que significa a peluda ou boneca feita de milho. E esse nome era devido às barbas do milho em vagem, ao ser considerada uma jovem mãe do milho tenro, do milho macio, do milho bebê, ou gilote. Era assim protetora de uma das fases do ciclo do milho. Xilonen também podia ser chamada Senteociatli, ou Senteociatli, e fora casada com Tezcatlipoca. Já tem vídeo aqui no canal sobre Tezcatlipoca, também na playlist sobre os deuses e deusas. Outra forma associada a Txikomekoatli, é Ilamatekutli, ou Senhora da Saia Velha, Velha Dignatária, ou Velha Amante, que corresponde à espiga madura, coberta por folhas enrugadas e amareletas. O milho, alimento básico, no México Central, desempenhou um papel proeminente nos relatos da criação de humanos, que se pensava serem feitos de massa de milho. Txikomekoatli poderia, portanto, ser entendida como a manifestação do sustento da terra e dos próprios humanos. O culto a Txikomekoatli ocorreu sobretudo durante o período cultural médio. Das festividades relacionadas à deusa Txikomekoatli, destacam-se as partituras de Oxipanistli e Huey Tozostli. Oxipanistli é uma das principais cerimônias religiosas da cultura asteca e serve como ponto de partida para o seu calendário de 18 anos. significava varrer, pois era o presságio em que tudo era varrido ou renovado. Esse festival realizado no Templo Maior era dedicado a ter três deusas. A da terra, Txikomekoatli, a do milho, Txikomekoatli e a da água, atlatonam. Essas entidades sobrenaturais responsáveis por dar continuidade ao ciclo da vida do homem eram representadas através de três escravos selecionados que, após participar de procissões, cantos e danças, eram sacrificadas. Para personificar a deusa Txikomekoatli, uma jovem entre 12 e 13 anos era selecionada. Essa fase ritual começava com uma vigília na qual instrumentos de sopro, tubos e flautas eram tocados, enquanto uma ninhada era preparada na qual sementes e espigas de milho e pimenta eram dispostas. Tipo um ninho, né? Eu falei ninhada, mas entenda-me, ninho. No dia seguinte, a escrava deixava seu santuário e no beliche era levada em procissão pelos sacerdotes mais velhos. O passeio era uma representação metafórica do processo de germinação e maturidade do milho. Incluía a passagem pelo quarto onde ficava a efígie de Rutsi Lopostli. Já tem vídeo sobre Rutsi Lopostli aqui no canal também, o Deus Beija Flor, tá? Só dá uma olhadinha na playlist sobre os deuses e deusas. Já em seu destino final, no santuário de Ticomekoatli, o lixo e a Ixiptla, que era a representante, no caso, viva da deusa, eram colocados em grande número de legumes e flores. Lá, a escrava era visitada pelos nobres que lhe ofereciam o sangue retirado dos sacrifícios que haviam feito. Ao amanhecer do dia seguinte, a jovem era decapitada em seu santuário e seu sangue era manchado na efígie da deusa, bem como nas ofertas de alimentos. No quarto mês, celebrava-se o culto a Ticomekoatli, que se chamava Ruei Tosostli, que significa grande vigília, ou então, do jejum prolongado. E esse era o primeiro de uma sequência de três festivais realizados na alta temporada que marcam a colheita, e ocorriam em setembro, e era a festa da deusa da colheita, Sinteotli, e da deusa da manutenção da colheita, Ticomekoatli. Antes do início da festa, o povo jejuava durante quatro dias, durante os quais colocavam tábuas junto com as imagens dos deuses, e partes cortadas e ensanguentadas do corpo humano, como orelhas e pernas, obtidas através do autossacrifício. No pátio do Templo das Sete Cobras, sua imagem era feita com base em pasta de sementes de tisoale, amaranto e sangue, e febre, sementes de chia e de milho. Durante o festival, suas sacerdotisas designam sementes de milho que serão plantadas na próxima estação, os altares das casas eram enfeitados com plantas de milho, e nos templos bendiziam-se as suas sementes. A planta de milho era homenageada, espigas e talos de milho eram empacotados e carregados por mulheres jovens para serem deixados no Templo de Ticomekoatli. Pela manhã, jovens de ambos os sexos pediam esmola separadamente nas casas onde estavam as representações da deusa. A cidade em frente ao Templo da deusa oferecia todo tipo de grãos, milho, feijão, chia. Era costume sacrificar decapitando uma jovem mulher vestida com uma pena verde, que era um símbolo do milho sagrado, e seu sangue era usado para cobrir a imagem da deusa, e seu cabelo seria outra oferta. Enquanto com sua pele, uma vez esfoladas, se vestia um ou os sacerdote ou sacerdotes, que jogavam, ou jogavam, se fossem vários, sacerdotes, sementes de abóbora e milho aos assistentes, em meio a cânticos de fervor. Por outro lado, Shilonen também recebia sacrifícios humanos no dia 24 de junho, para conseguir com uma colheita abundante. O milho de semente seca, colhido e retido para o ano seguinte, tinha o título de Ticomecoatli, enquanto o milho consumido após a época da colheita era geralmente referido a Sinteotli. Outro rito de destaque dessa pontuação costumava ser a captura de Sinteotli. Para isso, as pessoas coletavam plantas de milho ou raiz de maguei, que também simbolizavam o deus. Eles eram adornados com flores e ofereciam iguarias, atóis, sapos assados, tortilhas, entre outros tributos. Os homens simulavam brigas rituais em homenagem à deusa. Enquanto isso, as jovens estavam indo ao templo de Ticomecoatli para levar as representações de Sinteotli e colocá-los em um troje que continha grãos. Esse ritual terminava com o sacrifício de crianças em homenagem aos Tlalocs, com o objetivo de obter água da chuva para garantir a boa colheita. Esse sacrifício de crianças era bem assustador. Você pode ver no vídeo sobre o Tlaloc aqui no canal. Os sacerdotes frequentemente realizavam sacrifícios dessas crianças que eram recolhidas e compradas no primeiro mês, eram sacrificadas para obter chuva nessa celebração e é evidente que a celebração desse culto a Ticomecoatli teve como objetivo a criação de sementes de milho para garantir a sua continuidade vital e com ela obter a sua manutenção principal. Bem, vamos passar agora para a parte das deusas relacionadas. É de acordo com o historiador espanhol e missionário franciscano Bernardino de Saragum, ele iguala Ticomecoatli em seus escritos a deusas Ceres, que na mitologia romana era padroeira da agricultura e da fertilidade. Partindo desse princípio, a gente também pode conectar Ticomecoatli por esses atributos com a deusa Deméter, que já tem vídeo aqui no canal, na playlist sobre os deuses e deusas, e todas as outras divindades relacionadas à agricultura, como o deus Min, que é egípcio, que já tem vídeo aqui no canal, é o deus Osiris, de certa forma, tem alguma pouca referência parecida, mas tem Nertus, que é uma deusa nórdica escandinava, que também tem alguma coisa em comum, mas mais relacionado mesmo seria Ceres e Deméter, tá? Quanto aos símbolos de Ticomecoatli, temos a espiga de milho, a sua mitra, né? O seu cocar, flores, Seus animais são as... Ou melhor dizendo, seu animal sagrado é a cobra, as serpentes, a sua cor é o vermelho e o elemento terra. Quanto às suas ofertas? Milho, grãos diversos como feijão, quinoa, amaranto, abóbora e flores. Quanto à sua oração? Antes da gente passar para a oração, já vou lembrando vocês aqui que todo o material que eu utilizei para fazer a pesquisa para esse vídeo está relacionado aqui embaixo na descrição, tá? Então, é só você dar uma olhadinha, puxar um pouquinho para baixo que você vai ver todos os links que eu pesquisei para vocês irem além se você tiver interesse em conhecer mais sobre Ticomecoatli. E se você tiver mais informações, também coloca aqui nos comentários, tá? Então, vamos para a oração, que eu sempre fecho aqui o vídeo com a oração, né? No reino luminoso da Mãe Terra, a sustentadora da existência humana, Ticomecoatli foi elogiada com esta canção que eu vou deixar a seguir. O povo cantava essa canção que era considerada mais um hino para acordar Ticomecoatli ou Ticomolotzin. Em poucas palavras, era imaginada como a vegetação adormecida. Pensava-se que o grão era semeado, que era semeado, melhor dizendo, ia para o paraíso oriental, que era um lugar onde se reuniam fertilidade, abundância, ressurreição, chamado Tlalocan, que era um mundo vermelho, como as roupas da deusa e o milho jovem. Diferente do milho branco maduro, que está associado ao oeste, a Teteoinantoshi, a deusa da Terra. Bem, gente, aqui eu finalizo esse vídeo. Esse foi rapidinho, porque eu não achei muita coisa para pesquisar para vocês, mas achei importante trazer, tá? Essa deusa aqui no canal. Então, vai contando aqui nos comentários o que você achou. Deixa seu like e se você puder ajudar através de uma das formas que eu deixei aqui, né? O Pix, o Super Chat, o Super Sticker, o Valeu Demais, vai ser de grande valor para o meu trabalho aqui. Tá certo? Aguardo vocês no próximo vídeo. Mitakuya Oiasin, eu honro todas as nossas relações.